Há menos de um mês para o Enem, a estudante Fernanda, de 17 anos, que pretende fazer jornalismo, se diz ansiosa, mas preparada. Nessa edição, Fernanda e todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter prova personalizada. A medida é uma das mudanças na segurança do exame para evitar fraudes. Este ano, o número de detectores será proporcionalmente maior do que na edição passada. O Enem 2017 terá um detector para cada 100 participantes. E a partir de agora, eles serão colocados em todos os banheiros. O uso de detectores de ponto eletrônico, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, por exemplo, será outra novidade. Para professores e alunos, o aumento da segurança não vai afetar o desempenho. Para o bom aluno, isso é muito bom. Deixa ele mais seguro quanto a não ter nenhum tipo de problema, algo ilegal acontecendo, entre aspas, nos bastidores. Então, ele fica mais seguro porque se ele estudou, se ele está bem preparado, ele sabe que só depende dele. Eu já estou preparado e acho que talvez o que isso influencie realmente seja o tempo. Assim, porque com mais essas medidas, você pode acabar demorando mais para ir ao banheiro e essas coisas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, está fazendo as últimas revisões. E garante que a estrutura de segurança aprimorada vai proporcionar condições iguais aos participantes. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU ou a um processo de bolsa pelo ProUni ou ainda a um financiamento estudantil pelo FIES. Então, a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. A CID.